E aí galera tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo som dos inscritos vai passar agora seu rei de nome de Jesus e só lembrando se você não mandou seu vídeo link aqui na descrição tem um vídeo ensinando todo mundo me pergunta é um dia que manda o vídeo só entrar aqui no link da descrição tem um vídeo né como mandar os sons inscritos é um pouco complicado mas tenho certeza que você vai aprender uma vez você aprendendo tchau você vai mandar todo mês então taca-lhe pau só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva viu se você gosta de dica do seu automotivo gosta de fuleagem o canal não vale nada mas estamos aqui todo dia para levar alegria para vocês e um pouco de conhecimento mas gente quem não gostar de lógico certo vai deixando o like aí para fortalecer o seu canal comenta aí da onde você está falando é muito importante você deixar seu comentário desde fuleiragem aí bota seu comentário aí pode botar qualquer coisa e pior que o pessoal fala mesmo qualquer coisa e também se você quiser comprar o pendrive atualizado com músicas tops link aqui na descrição vai no WhatsApp aí só dizer aí eu quero aí um pendrive atualizado físico ou se você quiser via Gmail que na mesma hora a gente manda para você link com 16 gigas de música certo vamos lá só nos esquerda vai ser top papai chama e vamos ao primeiro vídeo nosso amigo Eric Caracajú dos novinhos de 15 anos né no vídeo 15 anos é acesso mesmo olha aqui a caixa de módulo que ele fez né em dois play é menino r2 plays aqui tem um módulo aqui não sei se é da Falcon eu só dou uma aqui para mim que eu já vai ver se só eu tenho para mim que vai ver se só aqui me disser tem mais vamos aqui por som um ventilador que tá um calor da bexiga né apesar que tá um frio lá pelo menos teresina olha para você ver e com as fãs muda galera que não só no alvo rapaz o som um grave frontal fica gostoso eu mais top viu e aliás o chave só para assinar aqui na tv top viu papai chama na pressão duas cornetas acho que é de uma polegada dois pés de pés que é de 12 gravam aqui respeitado tamo junto aí nosso amigo Eric viu show papai chama e agora vamos dar uma olhada aqui não sou nosso amigo e é Dico né Dico Santos Andorada e a a a aqui dois pais aqui engraçado que bota a caixa do gravando carro né para pegar o carro fica como caixa fica um grau da bicho lá fiz aí tu é doido é e aí eu amei só quem viu um som desse aqui sabe pressa ó vai e com certeza do sergipe anos do Ceará não é o pessoal da Bahia faz e aí olha onde é que ele botou ali o corredor peça você olhando de longe peça um fogãozinho tá aquele fogãozinho duas bocas para de marmas mas aqui é o hackmobile meu amor tô viu parabéns nosso amigo Dico saudado do meu sonho eu tô fazendo um som homem dele tá aí ó tá bem aqui na minha frente aqui chama na pressão é o sons internos é eu amo esse tipo de som cara e agora vamos olhar daqui não sou nosso amigo Eduardo Oliveira eu não sou dele viu né dele não aqui deixa eu ver aí aqui deve ser um 3k né o celular nem aguenta médios aqui tormenta salto demais Eduardo, pelo amor de Deus que ama, só presta sim e agora vamos olhando aqui no som do nosso amigo Fernando, sou seu fã gostaria de ver meu sonho Fernando, nós estamos aqui eu é que agradeço, viu Fernando, obrigado sou seu fã também, viu estamos juntos aí todas as pessoas que gostam da fuleiragem esse aqui é o canal certo aqui não tenho carnice do canal mas nós estamos aqui todo dia e ele rogou tudo aqui é isso que eu só fiz jogar o sol um sonho, né, ele bota aqui meu amigo, a Twitter aqui quase você não queria médio, viu vou te contar vai virar de costa pra eu avaliar sua conta vem pra saber se o papai tem a macete um paliozão ei, 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 de interiorzão aqui, né é bom demais aqui uma fonte até fé, eu tô vendo de longe ali, né se tem chance porque tem muito interesse antes que eu responda a sua pergunta só eu lembrei do meu amigo Wellington, né o Wellington lá eu compro um palio e o palio é verde olha a cor que eu vou comprar isso aqui pelo menos é branco mas comprar um palio verde, bicho não tinha outro carro não é verde, verde de abacate ou confia tomara que ele não veja esse vídeo olha o Rakimov esse Rakimov é bem compacto, né cara pode pedir mais gostei desse bicho aqui matadorzão aqui top, viu eu tô parando aqui porque dá de exatorar show papai tem até um controlezinho aqui, né quando tem esse coisinho aqui aqui é meu play é o play que eu usava isso aqui olha, cara olha o som do uma aí e é só um modo, né tem outro modo aqui 400 eu de 1200 rapaz, parece que o modo que eu usava, né da Boost é o nome que tinha bem grandão aqui Boost tanto que ele não tinha a cula, né ele não tinha a traseira aqui não os caras os caras só botaram aí lá ele não tinha a traseira no módulo, né não esqueça de falar engraçado, né show, show, show fernando tamo junto e agora vamos galera aqui no seu nosso amigo Fransueldo Icapui Ceará tamo junto com o pessoal do Ceará participando aí tem a agradecer demais eu sou Ray Lançon pra quem não me conhece é melhor nem conhecer mas estamos aqui gravando vídeos vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Fransueldo essa banda é massa essa banda é massa, cara eu gosto dessas bandas aqui fulerares oh, tá, toca a bateria olha aí, rapaz tudo pavessista aqui ave maria pensa no módulo bom, viu módulo bom processador da extension olha o hackmode aqui agora eu não sei qual médio que tá usando aqui, né o médio só dos 30 é, desse jeito é bom demais papai, chama Fransueldo tamo junto papai e agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Gabriel Goiás, né Goiás tamo junto aí não tem esse nome aqui como é Gabriel? aí, vai lá esse é meu som é um é um aparelho é x5000BR completo esse é o 3000, né é dois tweeter ST330 pole da JTBL quatro médio ricane 250 rms cada um dois graves de 8 polegadas feito mandei fazer mandou fazer gosto do gravity de 8 polegadas não gosto de outros ai, olha isso enquanto eu gosto de 12 gosto de 8 polegadas, né corneta corneta JBL ST200 modelo novo corneta comum, né processador ST62448 usando as quatro vias todas elas aqui atrás os puller aqui eu uso pra tocar meus graves cada uma banda beat 800 quatro canais muito boa e eu tô achando interessante excelente uso um bridge de 400 pra cada grave olha esse aparelho que vocês estão vendo aqui é um relé olha aqui, ó vocês viram aqui tem um tipo um relé aqui fiquei curioso, cara pra cada grave entendeu? um bridge de 400 pra cada grave só o ouro não vai falar eu quero saber pra aquele relé olha, olha eu fiquei curioso é uma sala digital de mil um homens pra cada e essa caixa de india e manteiga aqui embaixo um cheio de pendrar aqui os pendrar eu sei, né porque os peru rouba é pro médio entendeu os quatro médio é mega capacitor barramento e a caixa de manteiga barramento banda essa daqui é uma Stetson 160 S2 de 80 rms cada canal ela é 160 um canal toca os tweets outro canal toca o corneta uma Bobstone 120 amperes nova tem 5 dias de uso gostar novamente bateria estacionada Fridon 165 amperes nova também 2022 aí vou mostrar ele eu fiquei curioso na caixa de manteiga bacana aí pra pegar um acho que é pra guardar alguns conectores alguma coisa um pendrive aqui e é cheio de pendrive é colocar do meu telefone aqui mesmo não desistir tá ligado que uma hora vai chegar eu sou Matheus Fernandes colocar no volume 6 e cara quero botar uns espelhos aqui vocês estão vendo eu pensei que era um buraco aqui é um espelho né pegar meu controle aqui do led tá aqui pra frente olha cara fica bonito é um aquele ah aquele ficou infinito né eu nunca aprendi mexer nesse aqui cara fazer um desse gay grava é bonito viu rapaz vocês botem um fone de ouvido grava gostoso da protec né grave da protec cara é top eles entendem de grave e subgrave parabéns nosso amigo aí da protec cara top demais diferentes iguais top viu parabéns nosso amigo deixa eu ver se ele aqui ah eu queria essa imagem aqui vou até tirar a foto aqui meu amigo eu tenho que tirar a foto aqui fazer a capa né do vídeo meu amigo tá show viu é culo e da bexiga né tem muito culo aqui ó chama na pressão parabéns nosso amigo Gabriel gostei Gabriel a sua apresentação rapaz gostou demais mas eu queria saber aquela caixa de manteiga tá brincando viu Gabriel tamo junto aí brigar por mandar o vídeo pra gente e agora vamos tá olhando aqui no seu nosso amigo Gior é Tiorte Amorim né Maracab Maracubas Rio Grande Norte Amiga 6 led aí tá top hein vou cheirar rosa tem tanta luz aqui parece que a caixa tá a pintura tá viva ó grave frontal ó cara ó meu sonho é fazer uma uma caixa assim cara ó um hornizinho top hein e parece que é um é ó papai acho que é a primeira vez né que essa bob eu gostei da bob o cara frontal se deram na pressão gostei e agora vamos dar olhando aqui no seu nosso amigo Hélio sou de missão velha Ceará tamo junto aí pessoal do Ceará passando aí olha o som diferente né é um grave só e pega o porta mala todinho é diferente eu gostei hoje o som os espelho está top está top para baixar esse cantor está estourado no instagram aquela 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 senhora batendo lá na pedra está estourado esse cantor eu eu fiz um reggae com vou quer molha essa peca olha aí cara só um grave é de 15 né eu fiz um reggae com vou quer molha essa peca fiquei maluco nunca tinha visto não botou duas cores aqui do lado para ficar tudo diferente nunca tinha visto assim essa estrutura desse jeito da música romântica eu ia ficar até com vergonha nadinha quando pega meu soft minha música bota ai tá só e dois médio né acho que da eros também né e rapaz comprou comprou o 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 eu vou ligar para meu sonho parabéns nosso amigo Helio gostei cara diferente dos iguais a estrutura aí e agora vamos olhar aqui no sonho nosso amigo Jarlan sou de Junqueiro Alagoas mano salve para o meu amigo né Renan parabéns aí viu Renan tamo junto rapaz Renan 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 tem um Renan lá da Yumba né Renan lá lá do sossego gente boa é uma caixa de grava aqui do médio um aqui no chão outro em seu não entendi alfante on né ah vem esse alfante lá no mercado livre Validado o som chega tamo junto só lembrei da minha caixa botei os leds assim toda rodeado aí fica fica bonito fica bonito gostei chama Renan chama e agora vamos olhar aqui nosso amigo Gesivan Lopes tamo junto aí de edição aqui processador tarampos né e aqui um outro tarampos também bateria ali ó o som não tá com medo de mostrar o som chivão aí aqui top de barra pai subgrave com os bichão viu tá faltando médio mas vai dar sério ok boa né música fullerage bice bice o rei da qualidade é tá música show a paixão da gente tá gostei top de bar essa caixinha bob né quando tá em pé e agora vamos olhar daqui no nosso amigo jonathan água belas pera boco pensei que era o Ceará e do meio pro final eu só ia pra onde ela tava cada brinde no rosto que eu tabocadava eu morria pensei que era um som P.A. né com essas caixas assim eu sabia que tava faltando água agora meu amigo eu gosto de grau ai papai chama e agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo joguei me né joguei me mas quem gosta de grau é isso olha do canal junson né rapaz eu gosto demais um dia eu vou conhecer o junson o nome de jesus um dia eu conheço o homem tamo junto ae top demais toca aqui tem som se você não mandou seu vídeo mande pra gente não se acanhe mande pra gente pra gente postar aqui chama e agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Moisés Henrique né Cuiabá Mato Grosso tamo junto aí pessoal de Mato Grosso e esse alto falante aqui em mim diferente né a TK né e eu só olhando perseguida da batida do grau tá aí tá aí o som do nosso amigo representando aí Moisés né ele juntou duas caixas né galera top no caso são três vias tamo de ano uma baixada e agora vamos dar olhada aqui no som nosso amigo Nielson Moura né é Daniel Moura João Dourado da Bahia vai ser um pessoal da Bahia aí sempre participando aí então agradecido mais salve salve Railan Railan queria que mostrasse projetinho aqui basicamente uma caixa PA de 15 polegadas pois é acabei de falar né quando eu vi a caixa toda preta eu caixa preta de avião né eu sempre lembro do som PA corneta não me lembro a marca tweet da Inô um rádio Pioneer eu também tinha um rádio desse aqui meu primeiro rádio foi isso bem aqui aquela velha entrada com defeito tem que ser no cabo né o pendrive um médio de 12 polegadas selênio uma pirâmide uma fonte chaveada e um hotstar 840 e o controle logo a distância que não pode faltar basicamente é isso aí o som uma tocadinha pra você ver a manda braça tá aumentando ali a tocada da criança chega vou tirar aqui o pigarro da garganta com raça de voar tá tudo pronto agora né vai sobe o som aí vai ó tweetinha chega um simbauzinho testando o meu simbau atenção para ele olha aí as corra tá caindo ali olha moleca eu acho bom eu acho bom você convencer educando eu pensei que ia parado só pelo sol já dá pra conhecer só no aplicado como o rato preto tamo junto aí nosso amigo gostei do som cara bem equalizadinho bom gozo viu tamo junto pessoal da Bahia papai e agora vamos dar olhada aqui na paredinha dog né toque monstro araripina arapiraca rapaz aripina não pelo amor deus alagoas nosso amigo aí me chamo Rodrigo tamo junto aí Rodrigo seu som já passou um monte de vez aqui mas toda vez quando passa eu acho barra onde tem tornado Rodrigo eu acho bom mania que eu passo daqui é porque eu sou o mundo sou o mundo é uma interação aqui é bem pequeno né o som você pensa né quando você chega lá caixa caixa estava dessa altura é daniel mora é daniel no mundo que ele fez né cara vai é será é irmão a passei lá dentro não é o cara que ele usa um modo aqui pequeno né 1.000i acho que é 600 olha 1.600 por 2 graus ainda tá na... não é 2.000 né é tá pouco mesmo e há um homus mas tá cantando o certo assim era botar um modo de 3.000 né 3.000 a 2 homus mas tá tocando de boa tamo junto nosso amigo aí e agora vamos to olhando aqui na paredinha pica pau JV atualizações Tarim Taripari Taripari em Pernambuco volta aqui o vídeo top hein papai exato falando da parinha bonito viu quem é essa menina de bebê tem uma tá botar quadra assim no portamala cara um gol assim medias aí da QVS e ele gostou foi do atensivo aqui né chama e agora vamos olhar aqui no som nosso amigo Pedro ele que mora em Alagoas eita papai manda seu vídeo manda seu vídeo manda seu vídeo se você ainda não mandou aí você de qualquer parte do Brasil até fora já mandaram o vídeo manda pra gente essa música é linda cara eu amo essa música todas as pessoas que encheram o saco da gente eu ofereço essa música essa música é massa olha aí música mais acaba o final do ano oferecendo a música assim mas é bom demais e agora vamos olhar aqui no som nosso amigo o PP o FF tamo junto aí olha rapaz o som aqui do homem eu tava vendo que tava faltando alguma cor né o médio né fica bem reduzido né cara com o som sem médio né rádio Pai é bonito meu pai bonito bem esses gravos você que tava mostrando não era que tava furado aqui ô bar não é isso não ela faz o final feliz uma cena de drama oh 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 e é tudo isso top papai top top gostei das bichas aqui branca né boleta branca e agora vamos olhar daqui no som nosso amigo Renato Oliveira né olha o som aqui do homem aqui tá faltando só os agudos aqui né aqui um vulcão né vulcão acho que é de 15 polegadas poxa tá sem a capa aqui acaba até testando olha aí o painel de modos esse aqui já tá furado viu e agora vamos olhar daqui no som nosso amigo Jalé né sou da Bahia Jalé né ele não botou o nome dele né mas estamos aqui pra mostrar o som do homem que pressão é essa papai olha o grave 18 tem mais ou menos essa pegada aqui não é 18 mas é porque o celular é bom viu capta o grave se o grave não tiver assim não vai mas a caixa bem reduzida né um médio aqui acho que é de 12 polegadas um cornet e um ATI rapaz receba meu papai poste aí papai chama na pressão e agora vamos dar olhada aqui no som nosso amigo aqui o Tael sou de Paraíba né aqui o Mini System mas ainda eu vou comprar um fone desse aqui só para ver se é bom esse bicho acabou de fazer acabou de fazer a caixa não tiro nem o pôr da caixa Gostei papai é meu amigo você fica reclamando não tem som meu amigo dá para fazer som ele fez um só do motivo aqui né pressão da bexiga pressão da bexiga tu é doido e agora vamos dar olhada aqui no som nosso amigo Churupita rapaz ele que sempre manda ele que mora no Pará olha aqui gente um sonho que eu tenho sem vulcânio ele aluga né um DJ aqui eu tenho que fazer assim mano e lá no que esse som lá no Pará cara acho que é médio de 8 sem vulcano de 18 polegadas Ave Maria mas é um DJ né deles ali né só lembra de laser som né laser som é um cantor lá um DJ né que tinha na Yuma aqui tem grau chama Churupita estamos juntos aí viu papai chama bem gente hoje ficamos por aqui muito obrigado a vocês que assistiram o som não se esqueça hoje eu gostei viu tem muito som diferente aí se você gostou deixe seu comentário digite aí assistir até o final sem pular certo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo se quiser comprar pendrive atualizadíssimo link aqui na descrição chama a gente no Zap viu valeu